Fernando, traga essa história que mais parece saída de um roteiro hollywoodiano. A secretária executiva da APAI, de Bauru, desapareceu no último dia 6 de agosto. Uma pessoa muito conhecida e muito querida pelo seu trabalho na instituição, que é uma instituição reconhecida e respeitada sem dúvida nenhuma. E aí uma mobilização se formou, campanhas nas redes que mobilizaram até grupos em Araraquara em busca de informações sobre a funcionária. Para localizar realmente o seu paradeiro. Duas semanas depois, a polícia civil esclarece o caso. A funcionária havia sido morta e carbonizada no dia do desaparecimento, lá em 6 de agosto. E o autor agora apontado pela investigação é o presidente da entidade. E estaria motivado por um esquema de irregularidades financeiras dentro da APAI. Que história é essa, Fernando, que já se sabe sobre o caso, o que a polícia civil já esclareceu sobre o assunto, Fernando? Luiz, uma história escabrosa. A polícia civil confirmou ontem, numa coletiva de imprensa, que a funcionária da APAI, de Bauru, Cláudia Regina, da Rocha Lobo, que estava desaparecida desde o dia 6 de agosto, foi assassinada na data em que foi vista pela última vez. As investigações indicam que a Cláudia foi morta com apenas um tiro. Tiro esse disparado pelo presidente da APAI, o Roberto Francisquete Filho, no carro da entidade, antes do veículo ser abandonado na região do bairro de Vila Dutra. As imagens de uma câmera de segurança mostram o presidente saindo do banco de passageiros, assumindo o controle do veículo, enquanto a Cláudia vai para o banco traseiro. O carro, então, permanece estacionado por três minutos, momento que, depois, segundo a polícia, o Roberto fez um disparo contra a Cláudia. Após o crime, o Roberto teria acionado Dilomar Batista. Esse Dilomar é funcionário do almoxarifado da APAI, a quem ameaçou para ajudar no descarte do corpo. O Dilomar foi ouvido pela polícia na tarde do dia 23 e confessou que fez esse tipo de ajuda e também em queimar o corpo da Cláudia sob ameaças do Roberto. O funcionário relatou também que o corpo foi incinerado em uma área de descarte usada esporadicamente pela APAI e, quatro dias depois, ele voltou para espalhar as cinzas em área de mata ao redor do local. No dia do crime, o Dilomar, então, assumiu o veículo de Cláudia, que a Cláudia dirigia, e também fez o abandono desse carro na região de Vila Dutra, de onde ele e o Roberto partiram num outro veículo da instituição. Os detalhes são terríveis, né? A Polícia Civil também confirmou que, no dia em que foi preso, isso aconteceu no dia 15 de agosto, o Roberto Francisquete Filho confessou, só que de forma informal, que matou Cláudia, informação que seguiu as investigações aí a partir desse instante. No dia seguinte, em depoimento já formal, o Roberto negou a acusação. Já o funcionário do almoxarifado da APAI, que prestou depoimento à polícia no dia 23, confirmou que o Roberto foi responsável pela morte. Bom, outras palavras do delegado que impressionam a respeito do caso, o delegado é o Clédson Nascimento, o crime teria sido motivado, Chico Ernesto Madá, por disputa de poder e desvios de valores do Caixa da Unidade. Abre aspas e eu vou trazer aqui as palavras do delegado. A principal linha de investigação é uma disputa de poder pela presidência da APAI. Passamos a trabalhar com fortes indicativos de rombo no Caixa da Entidade Assistencial, má gestão e conflitos de interesse entre presidente e secretária executiva, desvios de valores que estavam ocorrendo ali, afirmou o delegado. O desvio existe da parte dos dois. Ela pedia o dinheiro e ele autorizava as transferências, acrescentou o delegado. A gente sempre tem por princípio, pelos relevantes serviços prestados, que nesse caso é a PAI de Bauru, só para deixar bem claro, que são pessoas altruístas, pessoas que se dão ao próximo, porque muitas vezes o serviço é até voluntário. É a dedicação, é a dificuldade, é passar o chapéu, é fazer aquilo com vocação, com altruísmo mesmo. E de repente a gente se vê uma história escabrosa como essa, de crime, de desvio financeiro e um desfecho, Chico, bastante raro, como isso que a gente está vendo. É, mas que às vezes internamente esse tipo de motivação, isso acaba acontecendo. Ou seja, o que motivou isso? Pelas informações da polícia até agora. Essa questão de desvios de recursos. Isso acontece em outras unidades da PAI? Precisa-se de investigação para saber, mas não podemos descartar também. Nós estamos falando de uma entidade realmente que tem a credibilidade, que tem o respeito da sociedade. Só quem tem um filho que é atendido pela PAI, ou uma pessoa próxima que sabe a dedicação dessas pessoas. Mas sim, no meio dessas pessoas, pode acabar tendo alguém com essa conduta desse presidente da PAI de Bauru, que cometeu esse crime. Precisa se aprofundar ainda mais nas investigações para saber o que realmente motivou esse crime bárbaro em Bauru. Porque ele agiu, e agiu com frieza, teve todo o tempo do mundo para fugir, mas não fugiu, ameaçou um outro funcionário, obrigou, de acordo com o depoimento dele, que ele ateasse fogo, carbonizasse a vítima. Enfim, é uma pessoa fria que agem de forma a planejar aquilo que ele pretende chegar ao seu objetivo. Não sei se mais alguém tem outras informações sobre o caso. Ele não é só frio, ele é um pouco burro também, porque ele deixou rastros para tudo quanto é lado. Estava lendo aqui a matéria, eu estou simplesmente horrorizado. É que não é alguém, é feito ao crime. Exatamente, por isso mesmo. Agiu no calor da emoção e você percebe. Basta você seguir o rastro de dinheiro e poder e você vai chegar nele. Inclusive, corroborando com o depoimento do cara, dá um mocharifado. Eu acho que é só para amarrar as pontas agora. É por isso que a gente, muitas vezes, reclama de muito rigor para a liberação de dinheiro para determinado serviço. Então, o rigor tem que haver, porque você percebe ou não? Então, dentro de uma entidade como a PAI, que lida com crianças especiais, nós temos pessoas com suposta boa índole. Bem diferente do que em Alacoara, que a gente vê aí um trabalho fantástico feito pelo pessoal. Quer dizer, a gente encontra no meio do caminho. Não é muito normal encontrar, mas olha, quando você encontra, você percebe que são malandros e malandros de carteirinha. Não tem nenhum espaço institucional, comercial, empresarial que esteja imune à desgraça humana, que é a cobiça, que é a ganância, que é essa sede de poder. Tem o caso das lojas americanas, esconderam o rombo de bilhões. Enfim, tem casos e casos e casos e casos. Esse, infelizmente, é mais um. A instituição é maior do que isso, mas o caso realmente chama a atenção.